P.T. Dizer a vocês que esse curso é um esforço grande do P.T., é importante a gente ressaltar, porque muitas vezes a gente perde um pouco a noção do todo que nós estamos vivendo. Então, todas as atividades que nós temos realizado é fruto de esforço, é fruto de nós buscarmos em parcerias, de nós construirmos parcerias, de buscarmos junto à direção nacional, muitas vezes construir eventos junto com o movimento sindical. E esse aqui é um esforço imenso do P.T. para que a gente possa mostrar, enfim, ter ações concretas e investir na formação política. Esse curso, ele é a continuidade de um curso que nós fizemos com os pré-candidatos no ano passado. Então, o ano passado a gente fez um processo semelhante a esse, que a gente formou monitores que fez curso nas macro-regiões para os pré-candidatos a vereadores e vereadoras. Então, a ideia este ano é exatamente formar os vereadores eleitos, vereadores e vereadoras eleitas no estado de São Paulo, para que eles possam melhor utilizar o seu potencial. Seja do ponto de vista da atuação parlamentar, no uso da tribuna, na relação com a imprensa, ou seja, defender as posições do PT, poder fazer uma crítica acentuada aos tucanos. Enfim, a ideia é que a gente possa dar a melhor condição de atuação dos nossos parlamentares na região. Ou seja, não teve uma luta contra, depois da existência do PT e antes dela, porque muitos dos companheiros que lutaram na ditadura e na democratização da sociedade brasileira, se não estão no PT, a maioria deles já passaram por ele em algum momento. Então, o PT é produto disso. Investir na formação e qualificação dos vereadores do PT e de dirigentes no estado significa o fortalecimento do partido para atuar com competência em todas as cidades e reforçar o papel do poder legislativo de apresentar boas propostas para os municípios. Hoje, um vereador, uma vereadora bem preparada, tem todas as condições de virar uma grande liderança nessa cidade. Como você sabe, tem a maioria das cidades aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem 645 municípios, e a grande parte dele, quase 80% dos municípios do estado de São Paulo, tem menos de 20 mil habitantes. Então, uma liderança bem preparada, um vereador, uma vereadora bem preparada nesse interior do estado de São Paulo, que tem tanta dificuldade, eu acho que capacita os nossos vereadores e vereadoras para tornar uma grande liderança, fazer um enfrentamento com o debate na sociedade, ampliar sua liderança e, quem sabe, até virar um prefeito, uma prefeita nessa cidade para ajudar a construir uma sociedade mais justa. Eu vou colocar a proposta que a gente está sugerindo para as marcas, regiões, de roteiro para realizar esses encontros nas marcas, ok? Eu estou encantada com muitas coisas que nós temos para aprender e passar para os vereadores. O curso está sendo espetacular, uma iniciativa ímpar do Diretório Estadual, porque é extremamente importante a formação do filiado, mas também daquelas lideranças que vão estar na linha de ponta da sociedade fazendo a disputa política e social. O evento contou com mais de 70 participantes, que agora têm a responsabilidade de promover o curso nas suas regiões. Tem 17 marcas representadas das 19 que nós temos no estado. Nós estamos há muito tempo tentando construir essa rede com os vereadores, nós estamos tendo contato com a realidade que é difícil, mas, enfim, a ideia é de que a gente possa. Esse é um primeiro passo no sentido de aumentar a organicidade dos vereadores e vereadoras do PT com a direção partidária, com as macro-regiões. Ele está sendo ótimo porque ele está vindo de encontro justamente a mostrar os dois contrapontos do governo, do governo petista e do governo neoliberal, que está implantado há 22 anos no estado de São Paulo. O curso é muito bom, inclusive nós estamos fazendo um curso de monitor para a gente repassar para os vereadores, para os futuros vereadores, futuros prefeitos, para ensinar o modo petista de governar. Nós temos 522 vereadores aqui no estado de São Paulo e 300 cidades aproximadamente que nós temos vereadores. A obrigação da direção do PT é a gente estar conversando com esse pessoal para a gente primeiro orientar qual que é o papel do PT, qual que é o papel do vereador, da vereadora do PT na sua cidade, na sociedade e na sua região. Acho que esse é o principal argumento e o principal tarefa da direção do PT para orientar os nossos vereadores e vereadoras. Legenda Adriana Zanotto